O Brasil está de volta ao Grupo Mundial da Copa Davis, festa brasileira no Ibirapuera, festa da equipe do Brasil! Tomás, meu filho, você sempre foi motivo de muito orgulho para nós. Tudo o que você conquistou foi com muito trabalho e dedicação. Que Deus permita que na sua próxima etapa você tenha o mesmo sucesso que teve com o tênis. Tomás foi um dos mais importantes tênis da história do tênis brasileiro. Conquistou vários títulos. Bom, em primeiro lugar, te parabenizar por essa brilhante carreira que construiu ao longo desses anos. Para agradecer a parceria que a gente construiu dentro e fora das quadras. Muitos anos juntos, correndo o circuito. Três títulos juntos, cinco finais de ATP, ranking 21. Enfim, muita coisa legal. O momento mais marcante da minha carreira foi poder ter jogado a Olimpíada de 2016 aqui no Rio de Janeiro com você. Eu desejo que você sinta que eu colaborei um pouco na sua evolução. A sua evolução como jogador, mas principalmente como pessoa. Aproveita esse momento. O ano passado era o que estava aí. Então, muito bacana estar falando aqui com você. E boa sorte nessa próxima etapa, nessa próxima fase da sua vida. Nesses anos todos, eu queria agradecer aí a tua amizade. Fala, Tomás. Beleza? Lembro desse dia. É isso aí. É isso aí, meus amigos. Foi tão abolado pelo outro. Gostaria de dizer que você é um exemplo e foi um exemplo de atleta, de dedicação, de obsessão por fazer sempre melhor, de entregar sempre melhor. Quem te conhece sabe. Grande Tomás, Amite. Eu venho aqui te primeiro parabenizar pela fantástica carreira que você teve. Você foi um dos maiores tenistas brasileiros de todos os tempos. Todo mundo sabe disso. Foi um prazer enorme compartilhar esses momentos com você. Dupla, nós jogamos juntos também. Acabou que criaram esse Amites. A gente realmente teve uma amizade muito forte. E eu gostaria de lembrar mais uma vez pra você que às vezes você não sabe. Você foi um dos melhores tenistas do Brasil e do mundo. A palavra que eu tenho pra esse momento é gratidão. Gratidão por ter compartilhado essa jornada tão especial que foi a sua carreira. Um tenista do seu tamanho, da sua representatividade. Dizer que foi uma honra ver você jogar. Uma honra ver você representar a gente aí todo dia. O quão prazeroso foi te treinar. Você é um super trabalhador. Te desejo toda a alegria e felicidade do mundo. Aproveite. Se joga agora nessa nova fase. Você é fera. Tomás, não tem outra coisa a te dizer, cara. Não sei. Obrigado. Tem muitas recordações desde o começo de tudo, na nossa infância. A chacra no clube, dos treinos, das duplas em família, das viagens. Tomás, agora você vai partir por cheio do tempo em sua vida. Um banco de luta, com muita bravura. A histórica segunda melhor posição do tênis brasileiro masculino. Oh, brincadeira, hein, garoto? Nós vamos continuar torcendo. Sucesso sempre. Aplaudindo e agradecendo. Valeu. Ao mesmo tempo que eu fico com o coração apertado, né, de saber que você está nos deixando e não vai mais estar fazendo parte do nosso dia a dia como atleta, fico muito feliz de poder ter compartilhado, ter aprendido e ter inspirado através de tudo que você fez. Por uma belíssima carreira. Parabéns por liderar o tênis brasileiro por tantos anos e seus resultados que são fora da curva. Enfim, eu sei que sempre chega o momento da gente se despedir das quadras. Não é fácil, mas tenho certeza que você sai com a cabeça erguida, que cumpriu o seu papel e muito bem. Espero que você continue com o tênis brasileiro e continue compartilhando todo esse conhecimento desses anos de tour. E, bom, torcendo para você nessa nova fase. Vai que vai, Tomás. Você é um cara que é uma grande experiência não só para mim, mas para muitos que se inspiraram em você e chegaram a ser um empreendedor. E desejo tudo de melhor que você consiga. Pega um abraço. Curta bastante esse momento. Agora tu não vai mais ouvir, né? Manhã de manhã, vamos lá. Trabalhar a defesa. Trabalhar o saque-quique. Vamos. Mexe as pernas. Baixe essa perna. Vamos. Foi uma carreira de sucesso, cara. Hã? Muito boa sorte para você na sua nova jornada. Forte abraço. 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 Obrigado.